Sarita é uma delas. Após trabalhar seis anos na empresa, nos cargos de trocador e manobrista, ela ganhou as ruas. Há cerca de um mês, ela conquistou a vaga de motorista de ônibus. É uma coisa que eu gosto de fazer, eu adoro dirigir. Sempre tive o sonho, desde pequena, eu falei, eu vou ser motorista, eu consegui. Fica um surpreso, né? Quando entra, nossa, mulher, né? Mas muitas pessoas me elogiam, aí a gente vai levando. Também é crescente o número de mulheres que trabalham como mototaxistas. Romilda trabalha no ramo há mais de 15 anos. Segundo ela, o segredo para continuar é a paciência. Trabalho porque eu gosto também, trabalhar com moto e também por falta de opção. Porque eu tenho só o segundo grau completo e não tenho curso. E aqui em São João Del Rey, você não tendo um curso, você não rumo ao serviço adequado. É bom, é muito bom trabalhar. Você se diverte, às vezes também você passa raiva, né? Trabalhar com o povo não é fácil. Embora a participação da mulher no mercado de trabalho tenha registrado um crescimento nos últimos anos, o espaço para a classe feminina ainda é pequeno. De acordo com dados do Sistema Nacional de Empregos de Minas Gerais, em 2010, apenas 32% dos trabalhadores inseridos no mercado eram mulheres. Segundo dados do Ministério do Trabalho, o setor de administração pública é o único onde as contratações femininas superam as masculinas. A desigualdade persiste e o preconceito também. Eu era a primeira, chegou uma mulher lá, pediu a mão da outra taxista. Aí quando eu fui me apresentar, ela falou que não andava com mulher. Eu fiquei até com vergonha perante meus amigos lá. Aí voltei a sentar de novo e ela foi com o rapaz. Mas isso aí eu acho, esse preconceito, é porque as mulheres não confiam nelas mesmas. A mulher pode trabalhar em qualquer lugar, em qualquer tipo de serviço. Pode ter certeza que elas vão sair muito bem e vão trabalhar melhor do que muitos homens. E que venham mais mulheres. Música 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 A kind I like to meet, pretty woman I don't believe you, you're not the truth No one could look at me